Passagem do satélite Alfa Oscar 91, dia 2 de novembro, essa passagem vai ser 14h42 a 14h55, elevação 21, 12 minutos de passagem, torna uma guarda aí do satélite, depois eu vou deixar essa tela aqui. Papayanque 1, América Chilófono. Papayanque 1, América Chilófono. Papayanque 3, Yankee Delta, Papayanque 1, América Chilófono. Papayanque 3, Yankee Delta, Papayanque 1, América Chilófono. Papayanque 3, 73. 6X1 TH, Papayanque 1, América Chilófono. Papayanque 1, América Chilófono. 3, Yankee Delta, 5, 9. Papayanque 1, América Chilófono. Canadá Chilófono, Tango Hotel. Papayanque 2, Yankee Delta, Papayanque 1, 3, Yankee Delta, 5, 9. 7, 4, 3, 4. 7, 4, 5, 9. 7, 4, 5, 9. 8, 4, 5, 9. 7, 4, 5, 5. 4, 5, 9. 4, 6, 5, 6. 5, 9. 7, 4, 5, 6, 5, 6. Charlie Eco 3, Quebec, Semi, Lima, Union 2, Foxtrot, Charlie, 5,9 Charlie Eco 3, Quebec, Charlie, Papayank 1, America, X-Ray Charlie Eco 3, 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 Quebec, Charlie, E-C-3 Charlie Eco 3, Quebec, Charlie, 5,9 Lima, Union 9, Lima, Sur, Romeo Lima, Union 9, Lima, Sur, Romeo, Lima, Union 5, India, Lima, Alpha, 5,9 Charlie Eco 3, Quebec, Charlie, Papayank 1, America, X-Ray Papayank 2, Hotels, Ruz, 5,9 Charlie Eco 3, Quebec, Charlie, Papayank 1, America, X-Ray Charlie Eco 3, Quebec, Charlie, Papayank 1, America, X-Ray 5, India, Lima, Alpha Lima, Union 5, India, Lima, Alpha, Papayank 1, America, X-Ray 50, Max India, Lima, Alpha, Papayank 1, America, X-Ray Índia Lima Alfa, Papaiã Q1, América, estilófono. Papaiã Q1, Papaiã Q2, Serra Alfa Delta, Tani, 5-9, um abraço. Ok, Serra Alfa Delta, 5-9, um abraço. Índia Lima Alfa, Papaiã Q1, América, estilófono. Índia Lima Alfa, Papaiã Q1, América, estilófono. Papaiã Q2, Papaiã Q2, Papaiã, estilófono. Ok, Pimetel, 5-9, 73. Papaiã Q2, Capaiã Q1, América, estilófono. . Óscar Quelo, Papaiã Q1, América, estilófono. Valeu Olha lá, dois hotéis Zulu, Papayank 1, América Xingu Valeu, Pima, valeu Olha lá, dois hotéis Zulu, Papayank 1, América Xingu Olha lá, dois hotéis Zulu, Papayank 2, Papayank 1, América Xingu LIMA, OCHO, GOLF, MAKAY, PAPAYANK 2, Papayank 2, Papayank 1, América Xingu Grazie LIMA, OCHO, GOLF, MAKAY, PAPAYANK 2, Papayank 1, América Xingu LIMA, OCHO, GOLF, MAKAY, PAPAYANK 2, Papayank 1, América Xingu LIMA, GOLF, MAKAY, PAPAYANK 2, Papayank 1, América Xingu Yankee Victor 5, Yankee Victor 5, Papayank 1, América Xingu Papayank 1, América Xingu Papayank 1, América Xingu LIMA, OCHO, GOLF, MAKAY, PAPAYANK 2, Papayank 1, América Xingu